Música Glória a Deus Aleluia Vamos fazer o céu abrir nesse lugar mais uma vez Aleluia De novo bem forte Aleluia Glória a Deus Vamos aplaudir o nosso Deus Com palmas É o meu prazer estar em tua presença Eu vou me deleitar Meu coração te adora Eu quero te encontrar Ao meu Senhor Erguer a minha voz Eu vou cantando Aleluia Você Eu vou dançar pra Deus Vou levantar as mãos e declarar a vitória Pois o Senhor me deu De entrar no santuário Eu canto glória Aleluia Aleluia Eu vou dançar pra Deus Somente para Deus Vou levantar as mãos e declarar a vitória Pois o Senhor me deu Eu vou dançar pra Deus Jantar no santuário Jantar no santuário Dando glória Aleluia 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 O poder, o poder A glória e honra Ao nome do Senhor Que sofreu, que morreu Nossa vergonha Nossa regrasso se põe Aleluia 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 Aleluia, aleluia, aleluia 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 Glória pelo nome de Jesus. Só Tu és, todos virão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo, eu sinto poderoso. Santo, somente o Teu nome é. Santo, Santo, é o Senhor poderoso. Santo, somente o Teu nome é. Amém. Amém.